Barça! PC! Arista! Ordem em aberto e enxugamento Banda Marcial Arista Pio 12 Banda Grossa Paraná Daqui a pouco o Duva entrando dentro de Toca... Ele vai pro década em Toca? Na verdade, ele é o fixo aí Tinha que achar um lugar pra sempre Uma porra, não tem nenhum lugar pra Santa Ana E o lugar mais santo varanguado Banda Marcial Abertura 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 Abertura